Olha aí galera, eu tava num posto de gasolina esses dias, aqui tem, aqui é Pernambuco, mas tem na Paraíba viu, carlinho ar, piscicultura, sempre fazendo a diferença aqui, um caminhão, aí o rapaz que tava comigo no switch, aí um sofredor, eu tenho certeza que esse caminhão aí não é dele, e ele é um sofredor, e a gente chega lá também galera, tamo aí, novo aí, aí sofre na vida viu, quando ele acabou de fechar a boca, na área do grafite aí, o cara abriu a lateral da carroceria assim ó, só o pilhão novo em cima da carroceria, e sempre só agradecendo, só a Deus, né, troca esses pilhão tudo aí meu patrão, e daqui a pouco tá chegando meu outro caminhão aqui, eita, eu gostei viu, nem é nada não dá como é, olha aí galera, mais um vídeo de carlinho ar, piscicultura, sempre fazendo a diferença graças a Deus aqui, você começa a gravar uns vídeos, você começa a fazer algo pro youtube, vou fazer algo em qualquer outra área, quando você tá começando, é pressão, aqui ó, aqui ó, muito sucesso, bandeira do Pernambu, parabéns, rapaz, tu vai longe hein, mas quando você começa a se despagar, já no vernizinho, bem no grauzinho, e o verniz faz a diferença viu, não é pra regar não, muito tempo aí, eu quero pra mim que matéria é bom, Léo, sim, você é de Goiana, viu, mostra aí, e não acabando de esquecer aqui na Paraíba, perto das fábricas, restaurante dos caminhoneiros viu, é a melhor opção que tem aqui, mocotózinho, feijoada, fava, e é isso aí, você vai desgustar aquele almoço gostoso e delicioso viu, restaurante dos caminhoneiros, manda e recomenda, não existe brincadeira de acha qualidade,